Pronto Apaga a luz Apaga a luz Pronto? Sim Não consegui abrir não A porta de vidro É, você desligou? Não, não desliguei Desligou Segura, segura Muita felicidade Numa luta de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Mourou, nada Tudo E como é que é? É, 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 é Pique É Pique, é, é, é Pique, é, é, yeah É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! A, G, U! Fala, Fábio!